E o que é que vai estar aqui? A gente estava com ele. Se eles, aí três, como é que estão nos situados? Se já entende o seu lado. Se não está em concordância, o meu povo é que o meu povo é que o meu povo é que a cara é que a pessoa é que a cara é que eu não vou comer, não sou eu. Pronto, é assim, por exemplo, o Inverdito tem que estar separado. Só, tá.